Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui pertinho E aí gente? Tudo bom? Gente, que saudade que eu tava de falar isso Não tô entendendo, eu tô assim, eu tava ansiosa Primeiro vídeo do canal, depois que eu voltei Desse Eurotrip aí, de tudo isso E eu tinha prometido a vocês que eu ia responder Todas as dúvidas que vocês tivessem Sobre essa minha ida pra Europa Ficando lá 3 meses Então para... Eu acho que esse vídeo vai ficar longo Então para não ficar tão longo assim Eu vou partir logo pra ele Eu postei lá no Instagram esta foto Daqui, ó Perguntando qual era a dúvida de vocês Se você não me segue no Instagram, me segue logo lá Arroba Isadora Amazônia, a gente conversa muito, muito por lá E tiveram Mais de 30 perguntas Eu acho, algo nesse sentido Então eu vou responder Todos vocês agora, tá bom? Daniele Bonfim perguntou qual o momento da viagem Que mais te revigorou e por quê Gente, tiveram dois momentos Um foi muito pessoal, eu não sinto a vontade De falar sobre ele aqui Mas tem a ver com respostas que eu tava buscando Que foi uma mensagem específica Uma coisa assim de babado Eu vou falar aqui, daí eu não vou expor pessoas Mas teve um momento que foi assim Muito, muito revigorante pra mim Foi um dia que eu tava... Eu tava tendo um dia especificamente difícil Eu havia chorado muito, muito, muito No dia anterior Eu tava bem chateada E eu tenho um relacionamento com Deus Que é muito aberto, é muito honesto E quando eu tô puta com ele Eu falo Pô, Deus, eu tô puta com você Entendeu? E é impressionante Como eu não me sinto Desrespeitando ele Porque pra mim Deus é tão íntimo Ele tá tão dentro aqui de mim Que eu não preciso Me tornar outra pessoa Pra falar com ele Então quando eu tô chateada Eu falo Pô, pai, eu tô chateada Eu não entendi o que aconteceu É... Enfim E aí foi um dia Que foi muito difícil pra mim Eu chorei muito Passei o dia chorando Eu estava em Sevilha No dia seguinte Eu fui andar Conheci a Plaza de Espanha E um casal me parou É... E pediu pra eu tirar uma foto deles Quando eu pedi pra eu tirar Eu falei que tudo bem Que eu tirava foto deles E aí eu estendi o braço Pra pegar a câmera deles E foi quando eles viram Essa é a minha tatuagem daqui E... Ele agarrou meu braço E falou O que que significa essa tatuagem? O que que é isso aqui? E eu ainda fiquei meio assustada Na hora Porque ele literalmente Puxou a minha mão E eu falei São três nomes Do grego antigo Para designar o tempo Ele tá Mas esse último nome aí Que o último é Aion E eu falei Então Aion Resumindo pra ele Que eu não ia contar a história toda De essa tatuagem Eu falei Aion é o tempo de Deus É o tempo que você não interfere e tal E aí ele falou Nossa Esse é o meu nome E aí eu fiquei assim E aí ele falou assim Que lindo isso Sobre o tempo de Deus Não conhecia essa história Como é seu nome? Eu falei Isadora Ele fez Não, não O seu nome é Isadora Eu falei Meu nome é Isadora Aí ele fez Eu não acredito E aí chamou a esposa dele E ela era uma indiana E aí ele falou O nome dela é Isadora E ela me explicou Que Isadora Na religião dela Isa é Deus Isadora é amor de Deus O presente de Deus E eu senti naquele momento E eu senti naquele momento Que era muito Deus Falando comigo Tipo Filha Eu sei que tá difícil Mas eu tô aqui com você Eu me emociono De falar disso Porque foi muito imediato Eu tava muito triste E no dia seguinte Deus já falou comigo Tão obviamente E aí o cara falou Você é presente de Deus Não esquece disso não Isa é Deus Então era como se eu sentisse Deus aqui dentro Me deixando muito quentinha E enfim Foi o episódio assim Mais revigorante Da viagem toda Próxima pergunta Marcelo77SSA Me perguntou Sobre transporte público Gente Eu preciso falar Uma coisa pra vocês A gente aqui no Brasil Não sabe o que é Ter transporte público De qualidade E eu não digo Nem tanto de estrutura Mas é uma questão Muito mais ampla O que eu fiquei assim É Lá existe Nos lugares diferentes Que eu fui Eu não peguei Transporte público Em todos os lugares Eu peguei mais Na Alemanha Portugal Barcelona Espanha Eu acho que foi Os lugares que eu mais peguei E uma coisa que me impressionou muito Foi É O quanto o valor das passagens muda O quanto eles incentivam você A comprar O cartão que vale Pelo mês todo Algo nesse sentido É muito mais barato A passagem de lá É Não é uma É O cartão que você compra Tipo Ah um cartão pra metrô É um cartão que te possibilita Pelo menos Se eu não me engano Em Portugal Portugal é Te possibilita Entrar A andar De metrô De trem E de barco Sabe Você consegue Passear pela cidade De um jeito Muito tranquilo É A grande maioria dos transportes Tem wifi E ar-condicionado A maioria Tá Não são todos E uma coisa que eu achei incrível Que eu vi na Alemanha E vi em Porto também Não sei se eu vi em Berlim Não sei se eu vi em Berlim Não tenho noção Mas eu vi na Alemanha Berlim é ótimo Mas eu vi na Alemanha E vi em alguns lugares De Portugal também Que eu achei assim Muito interessante E eu acho que fala muito Sobre Sobre os cidadãos Do lugar O metrô não tem O metrô O lugar que você chega No transporte Pra você botar seu cartão Que você comprou Não tem catraca Isso pra mim É muito Muito prazeroso Quando o governo Confia No cidadão Sabe como é Então assim Ninguém nem cogita Passar sem pagar Sabe Existe um Tipo um totemzinho No meio da passagem Que você encosta Seu cartão Mas não existe barreira Não tem catraca Você não precisa Não é uma coisa que Se você não encostar ali Você não passa Você passa É tudo aberto Mas todo mundo para ali Pra passar o cartão Sabe Isso pra mim foi assim Ó Muito, muito legal Alguns lugares Não existe Uber ainda Quer dizer Existe Mas é proibido Tipo muito proibido Tem outros que já tem Tem outros que nem chegaram lá Então normalmente o transporte É assim Daisy Ornelas perguntou Como você se planejou Pra essa viagem Então Daisy É o seguinte Essa viagem é muito engraçada Pra quem me conhece Há mais tempo Sabe que eu namorava Né Olha só Pá E Minha mãe já tinha me oferecido Essa viagem Há muito, muito tempo E eu falei Pô não dá Eu namoro Ficar se prendendo Não façam isso Não façam isso E aí de repente Esse namoro Acabou Né E minha tia chegou E aí Vamos embora Vamos encarar isso E essa viagem já estava Na cabeça de minha tia Há muito tempo Que é uma pessoa Minha tia é aposentada Então minha tia viaja muito Ela ama viajar Ela conhece muito lugar Ela falou E aí Vamos comigo Eu quero ficar três meses fora E eu tomei um susto Um baco Falei Meu Deus Há muito tempo Mas eu estava Numa fase tão louca Tão estranha Que eu falei Ai quer saber Eu vou Dessa vez eu vou Então não foi eu Que me planejei Para essa viagem Minha tia já tinha Essa vontade Ela já tinha Todo o roteiro na cabeça E ela só falou Vamos Eu falei Vamos Foi assim Cláudia Mariana Que Cláudia Mariana Não sei o nome Cláudia Mariana C De Cardoso Que eu conheci ela Perguntou Quanto tempo você se preparou Para a viagem Já respondi aqui Não existiu preparo Foi no susto Quanto teve que poupar O que abriu mão Como pensou o roteiro E por que esse tipo de roteiro Quando você deu conta Que era preciso ganhar o mundo Cláudia Deixa eu te contar uma coisa Primeiro Quanto teve que poupar Isso eu precisava Eu sabia que vocês iam perguntar Sobre valores E eu realmente quis aqui vir Falar a verdade Sobre valores mesmo Antes disso tudo Eu sei que isso não é Uma viagem barata Eu sei que não é Uma viagem de oportunidade Para muitas pessoas Eu sou privilegiada Eu tenho totalmente Consciência disso Eu venho de uma família De classe média Não preciso aqui ficar Sabe Fingindo para vocês nada Eu não tenho Eu preciso assumir Minha família tem condições A gente não é rica Mas a gente também não Não tem Não passa necessidade Então Não é uma viagem barata Eu não O que aconteceu O erro da gente foi esse O que fez a gente Gastar um pouco mais Assim Na dificuldade Foi esse Porque o que minha mente Tinha que ter feito Economizar do dinheiro E ir trocando por euro Antes de chegar a viagem Ela não fez isso Porque ela é aquariana Né amor Aquariana faz o que quer Depois de repente E ela acabou Que não conseguiu Se organizar financeiramente E a gente teve que trocar Uma boa quantia Logo de cara Para poder viajar E ela precisou Ficar me mandando dinheiro Durante a viagem Sim Minha mãe foi Patrocinadora 90% dessa viagem Tive a ajuda De minhas tias também Eu não gastei nada Estou sendo muito honesta Com vocês Eu sou filha única Neta única Sobria única Então pra mim Eu tenho consciência De que é mais fácil E eu agradeço muito Elas pela oportunidade Não me sinto culpada Nem Não sinto Assim Mal em estar falando isso Pra vocês Porque Eu acho que Eu não tenho Que me sentir mal Por ter essa sorte Sabe Então E também não vou ficar mentindo Pra vocês A verdade é essa Eu tive muita ajuda A minha família Quis que eu vivesse isso Então Me ajudaram financeiramente Nessa parte Então não existiu Poupança pra isso Sabe como é A gente não se organizou Nesse sentido Na verdade A gente Minha mãe foi mandando A gente foi se organizando Assim Apertando aqui Apertando ali E foi assim Aconteceu O que é que você Abriu mão Cláudia Eu abri mão do controle Eu sou capricorniana Com acidente Toro amor Então é muito terreno Sabe E ainda tem uma lua Em aquário também Que me faz ser Extremamente controladora Então pra mim Sair daqui E deixar tudo aqui E não ter noção Do que eu ia achar Quando eu voltasse Me deixou muito nervosa Eu abri mão disso Do controle E isso pra mim Pode ser besteira Pra algumas pessoas Mas pra mim Meu Jesus eu vou morrer Eu tive crise de ansiedade Durante a viagem Eu chorei muito Eu tive crise de ciúme Com meus amigos Eu depiti Foi punk Coisas que eu obviamente Não ia passar Inclusive na verdade Eu até passei Algumas coisas Alguns sofrimentos Durante os vlogs Mas eu não passei tudo Porque tinham coisas Que eram muito pessoais E estavam ligadas A coisas extremamente Na minha vida Que eu não me sinto à vontade E não acho que eu preciso Abrir tanto assim Então eu acho que eu abri mão Do controle mesmo Sabe De pela primeira vez na vida Arriscar Ser rebeldona Embora Como pensou o roteiro E por que esse tipo de roteiro Que fugiu muito do óbvio Então O que aconteceu Eu não pensei no roteiro nada A única coisa que eu falei Pra minha tia foi Eu tenho um sonho Em conhecer Pompeia Isso pra mim era um sonho Assim De mais de um ano atrás E ela enfiou Pompeia E ela enfiou Pompeia no roteiro Ela tem Ela como ela viaja muito Já Ela tem esse costume De entrar na internet Procurar por blogs de viagem E ela vai catando roteiros Que já existem Que pessoas já fizeram Então o que ela fez Ela achou uma pessoa Que eu acho que foi assim Algumas duas ou três pessoas Que viajam Que tinham esse roteiro E ela fez o contrário Tipo eles Eles começaram De um lado E foram Pra um outro E a gente começou Do final E veio Pro outro lado deles Entendeu mais ou menos E aí Como ela já visitou Muitos lugares Ela foi optando Por lugares Que ela nunca tinha ido Então Alguns lugares repetidos A gente já tinha ido Em Barcelona uma vez Então a gente repetiu O Barcelona que a gente gosta A Lisboa também Mas a maioria dos lugares Eram lugares Que minha tia nunca tinha ido Então O roteiro acabou sendo assim A gente Como ela já conhece Muito lugar Ela resolveu Escolher lugares Diferentes Que a gente nunca tinha ido Que a gente não sabia Nem o que achar lá Foi tipo isso Quando se deu conta Que era preciso ganhar o mundo Claudinha Quando eu quase entrei Em depressão O fim do ano Foi um fim do ano Muito difícil pra mim Eu nunca falei isso Pra vocês tão abertamente Eu fui até o fundo do posto Foi muito difícil E eu percebi em mim Talvez por ter a formação Em psicologia Não sei Que eu precisava me ajudar Porque senão Eu ia pra um lugar Que eu não ia saber voltar E aí por causa da terapia E tudo mais A oportunidade surgiu De eu conseguir respirar um pouco Eu tinha noção Que se eu tivesse ficado Que se eu ficasse No mesmo lugar que eu tava Aqui em casa Ouvindo as mesmas coisas E vivendo as mesmas coisas Eu não ia conseguir Avançar Nem ficar Sabe? Eu não ia conseguir me recuperar Não ia conseguir E como tava demorando demais Pra eu ficar 100% Eu falei Eu preciso sair Eu preciso muito sair Eu falei sobre isso No vlog de Sardenha Que a gente é como se fosse Um rotein de wireless Sabe? Então às vezes a gente fica A gente é como se fosse Um roteador aberto De sem senha E quando a gente tá no lugar A gente acaba sintonizando Com qualquer tipo de De internet sem fio Sabe? Então a gente começa a captar Muita coisa que a gente nem quer E às vezes a gente precisa Sair um pouco Se distanciar Pra dar uma limpada Uma desintoxicada Então foi basicamente isso Uma combinação de Você precisa sair Pra respirar Com autoconhecimento Era uma necessidade Eu conhecia isso Eu sabia que por mais Que fosse difícil pra mim Eu tinha que fazer isso Entendeu? Bom, respondi Claudinha Agora tem as perguntas De a Camilasa A Camilasa Deixa eu entrar no dela Pra saber como é o nome dela Camila Camilasa Ah tá Camilasa Me perguntou O que mais te motivou A embarcar nessa viagem? Foi isso, Mila Foi essa questão de De reconhecer Que pra mim é muito difícil Que eu precisava Abrir mão de coisas E que eu só conseguiria Abrir mão de coisas Se eu me poupasse De certos estímulos Foi isso Encararia sozinha? Mila, não sei Assim Eu tenho Eu sou Eu sou Filha única Sobrinha única De uma família De sete mulheres Então eu sempre cresci Com muita gente Em volta de mim Então eu realmente Não sei se eu conseguiria Encarar tudo isso sozinha Eu acho que eu iria Mas talvez eu duraria Menos Do que três meses Acho que três meses Completamente sozinha Eu que falo demais Eu acho que eu não sei Eu acho que eu ia dar Uma assortadinha Não sei se sozinha Mas quem sabe Como você está Se sente hoje Após três meses Dessa aventura Sabe quando você Passa sinfonos Em uma faculdade Super difícil E de repente Você tira a tese Você se forma A formatura é linda É isso que eu estou me sentindo Como se eu tivesse Fechado um ciclo Com chave de ouro Tranquila E serena E com a absoluta convicção De que foi a melhor coisa Que aconteceu pra mim Tipo assim É uma sensação De dever cumprido Sabe? Tipo assim Porra, você arrasou Você botou pra fuder Você Ai, desculpa Você Fez o melhor pra você E é isso Seja sua melhor amiga Tá tudo certo Aí você me Quais foram os momentos Mais tensos da viagem Nossa Tenso Teve um momento Quando a gente Logo um pouco Depois que a gente saiu de Barcelona Teve o atentado terrorista lá A gente ficou meio mexida A gente não estava mais lá Mas a gente ficou mexida Porque a gente estava lá Poucos dias atrás Então foi um dia Que a gente ficou bem tenso Assim, todos os jornais Lá da Europa passavam isso Teve outro momento tenso Também que eu vivi Em Atenas Que eu presenciei Um assalto Na frente do nosso hotel A gente viu ele chegando A minha tia gritou Eu fiquei com medo dele voltar Enfim, atrás da gente Eu fiquei muito Assim, me tremendo muito Foi muito ruim esse dia Se você tem que ter Outro momento tenso Isso não foi tenso Mas a gente ficava assim Só explicar Era tipo assim Sabe quando você fica assim Não tem sentimento Não tem nome isso Que a gente ficou no hotel Que em Napolitia Foi Napoli Napoli Que ficava de frente Assim, pro Vesúvio A gente viu o Vesúvio Que é um vulcão Que foi o vulcão Que exterminou Pompeia E tal E isso foi muito legal Não foi naquela tenso Eu me diverti Assim, sei lá Não sei explicar Tipo isso Acho que foi assim É Tipo isso Teve alguns momentos Pequenos também De você chegar no hotel E não ser o que você esperava Mas nada demais não Eu acho que a questão Do ataque terrorista E do assalto Foi a pior parte Eu acho que sim Tem os aviás que te causou medo E te fez lembrar negativamente O Brasil Acho que o assalto Me lembrou o Brasil, sabe Mas depois também Eu fiquei Porra Eu fiquei três meses fora Foi a única experiência Que eu tive E eu me sentia muito segura Lá fora De verdade Esse foi o único dia Que eu realmente Fiquei com muito medo E que eu não queria Nem mais sair Mas foi o dia Que eu lembrei do Brasil E é uma merda A gente ter esse tipo De relação Com o nosso país Mas foi esse dia aí O que de mais precioso Você traz consigo na mala Autoestima Sério Eu vivi coisas Nessa viagem Que me fizeram repensar Muito a forma Como eu me amava Tipo assim Você se ama O quanto você merece Eu fiquei pensando muito nisso E eu vi que não Que eu precisava ainda Galgar muitos Muitos níveis Pra chegar Num nível de merecimento Do amor próprio Sabe Eu me amo muito pouco Me amava muito pouco E eu descobri nessa viagem Que eu sou a melhor pessoa Da minha vida Que se eu não estiver feliz E se eu não me amar E não me aceitar Não vou pra lugar nenhum E que às vezes A gente se apaga muito Pelo outro, sabe E que a sua luz É a sua responsabilidade Não é do outro Então isso eu acho Que foi o de mais valioso Assim, eu cresci Muito nessa viagem Muito, muito, muito mesmo Pronto Mila já foi Também Cris Quem fez o roteiro? Minha tia que fez o roteiro Os hotéis Como você escolheu? Tudo minha tia também Você falou alguma língua fluente? Gastou muito? Os hotéis A gente não ficou sempre em hotel A gente ficava em hotel Ou pensão Ou casa de brasileiros Tá? Então em alguns lugares A gente não gastou hospedagem Se eu falo alguma língua fluente Fluente Eu acho que fluência É muita coisa, entendeu? Mas eu falo inglês Me vira inglês E Espanhol a gente entende Algumas coisas Português e Portugal Não sei se não dá pra se virar Acho que Groácia Foi o mais difícil E a Alemanha Também foi punk Gastou muito? Sim Sim São três meses na Europa Sem trabalhar Então não tem de onde tirar Dinheiro pra isso A gente precisa acabar gastando muito Eu diria pra vocês Eu não tive uma viagem de luxo Eu tive alguns lugares Que eu não paguei hospedagem A gente não comia em restaurante O tempo inteiro A gente se virou muito Com salada de mercado Biscoito Então Eu gastei uma média De 12 a 15 mil reais Falando muito assim Pra vocês A verdade é essa E foi uma viagem sem luxo Mas podendo comprar coisas E abrindo mão de outras Por causa de dinheiro Então entre 12 e 15 mil reais Eu acho que você faz essa viagem Pra Europa Fica três meses lá Sem precisar trabalhar Vivendo muitas experiências E a gente Cada um sabe como gosta De gastar o seu dinheiro Tem gente que gosta De comprar carro Tem gente que gosta De ir pra carnaval Eu gosto de viajar E é isso Esse é o valor Uma base de valor Eu não sei exatamente Porque tem coisa em cartão Mas A base foi Essa aí Entre 12 e 15 mil reais Tá Oxi, Erika Qual foi a lição Que você tirou Disso tudo Que viveu nesses três meses Eu já respondi isso E foi essa questão Foi uma viagem Muito de busca De autoconhecimento Muito de autoconhecimento Gente Muito, muito, muito Quando você se afasta Da sua vida Por três meses E as coisas Continuam acontecendo E você tá longe E você é forçado A se encontrar com você Muita coisa muda Então eu acho Que essa lição Foi a maior Thaís Pires 2 Como era recebida Pelos habitantes De cada cidade Tinha muita diferença De uma cidade pra outra Thaís Tinha muita Esse é um vídeo Que causa Até hoje Muita polêmica Mas eu fico muito segura Em falar sobre isso Porque muitos amigos Meus brasileiros Que já foram viajar Também pra Europa Me disseram Isso aí mesmo Acontece isso mesmo Portugueses São muito difíceis Tá Quando eles percebem Que nós somos brasileiros Não são todos Que te recebem bem Eu conheci portugueses Gente boa Sim Vários Mas muitos Me destrataram Quando percebiam Que a gente era Brasileira Isso foi muito chato A gente discutiu Com o português Loucas Mas Tipo assim Na minha cabeça Não é porque eu tô No seu país Na sua cidade Que você pode me tratar Como você quiser Entendeu E era muito claro Assim Quando as pessoas falavam Com a gente Que a gente respondia Que viu brasileiro Nossa senhora Mudava muito Então Assim Eu Por exemplo Os italianos E os gregos Eles são muito assim Falam muito alto Nossa Brigo entre si Que é uma loucura Mas Os portugueses O que eu sentia Não era uma Não era É porque italiano E grego É como se você percebe Que é o jeito deles Os portugueses Na verdade O que eu senti Foi uma rejeição Diferente Sabe Não é tipo Ah eu sou maltratada Porque eles são assim Não Era uma rejeição Sabe Você via eles tratando bem Outro Quando virava pra mim Tipo Falavam Umas coisas assim Bizarras Me tratavam como se eu fosse burra Nossa É muito ruim E enfim Tinha assim Muita diferença Entre as pessoas Acho que os espanhóis São os mais amorzinhos Porque são muito próximos da gente São muito parecidos Enfim Acho que foi isso Tinta G1 Tinta G1 amar bem Por mim Tinta G1 Tinta G1